Oi, seja bem-vindo ao Movimenta! Esse é o podcast diário das notícias que andam movimentando a fisioterapia e a terapia ocupacional. Uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Esta é a edição número 34, de 19 de maio de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e hoje a apresentação vai ser solo. O Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3, meu companheiro de apresentação no podcast, volta para a edição de amanhã. Então, vamos começar! A notícia que é destaque hoje é, mais uma vez, o vai e volta da Prefeitura de São Paulo com o rodízio municipal de veículos. Voltou a valer ontem, dia 18 de maio, o esquema tradicional de rodízio, com restrição de dois números de placa por dia. E esse vai e volta das decisões da Prefeitura acaba sendo mais um problema para tirar o sono dos profissionais de saúde que precisam circular pela cidade, para prestação de assistência aos seus pacientes, seja nos hospitais, seja na residência do paciente, no caso dos profissionais que atuam em assistência domiciliar, seja em qualquer contexto de atenção à saúde. Afinal, os pacientes não podem ficar desassistidos e é responsabilidade do profissional de saúde garantir a continuidade do cuidado. Fazendo uma breve retrospectiva. Em abril, a Prefeitura adotou por alguns dias uma medida de restrição geral de circulação por várias vias importantes da cidade. Esse foi o primeiro transtorno para os profissionais que tentavam chegar aos locais de assistência. Essa medida deu bastante errado e logo foi abandonada. Em maio, mais especificamente em 11 de maio, a Prefeitura surgiu com a proposta do rodízio 24 horas, sete dias por semana, que permitia a circulação de placas de final par nos dias pares e placas de final ímpar circulando em dias ímpares. Desse rodízio, os profissionais de saúde estariam isentos. Mas era necessário realizar um cadastro e fazer a solicitação da isenção. Essa medida também durou pouco e a Prefeitura entendeu que a melhor opção seria a volta do rodízio de veículos tradicional com a restrição de dois números de placa por dia, que passou a valer ontem, 18 de maio. Mas a diferença é que, durante a pandemia, os profissionais de saúde estão isentos da obrigatoriedade de cumprir o rodízio. Para garantir essa isenção, permanece a necessidade de realização de um cadastro na Prefeitura. Para quem é funcionário, o cadastro deve ser realizado unicamente pelo empregador. No caso dos profissionais autônomos, ele mesmo deve fazer esse cadastro. O link para acessar a página da Prefeitura com todas as informações e documentação para realizar o cadastro, você encontra no site do Crefito 3, na notícia sobre esse assunto da volta do rodízio municipal. O site é o www.crefitotres.org.br. A medicina já tem essa questão do rodízio municipal de veículos resolvida há muitos anos. Eles são isentos, por lei, desde 1998. Mas todas as demais categorias ainda estão lutando para ter esse mesmo direito. E o Crefito 3 também está nessa luta pela isenção. Mas enquanto esse direito não é conquistado definitivamente por meio de lei, a luta do Crefito 3 é para a urgência dessa isenção de maneira simplificada durante a pandemia da Covid-19 e a garantia de que, em caso de multas aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que essas multas sejam retiradas. Nesse curto período de indefinição sobre essa questão da circulação de veículos na cidade de São Paulo, o Crefito 3 enviou três ofícios para a Prefeitura, ressaltando a importância de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, não sofrerem essa restrição para a circulação em seus carros. Também elaborou e publicou no site do Crefito 3 e nas redes sociais uma cartilha com orientações sobre como se cadastrar no rodízio, sobre o que fazer em caso de multa e mais outras informações. O PDF dessa cartilha está disponível nas redes sociais do Crefito 3 e também no site www.crefitotres.org.br. O Crefito 3 segue alertando a Prefeitura sobre a necessidade de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais se manterem isentos no rodízio estendido na capital, porque é dever legal e ético do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional manterem seus pacientes assistidos. E assim a gente encerra essa edição do podcast Movimenta de 19 de maio de 2020. Eu sou a Mônica Farias e agradeço a sua audiência. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço as estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.